Durante a maratona de limpeza, a Comurgue removeu 80 toneladas de bens inservíveis e 2 toneladas de recicláveis. A Silvia Arantes conversa agora com a Axia Oliveira, que é assessora lá da Comurgue, e vai falar com a gente sobre esse trabalho que durou mais de 30 dias. Eles conseguiram fazer essa limpeza por toda a cidade. Vamos ver se a Silvia está pronta. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. É isso mesmo, viu? A primeira edição da Maratona da Limpeza chamou atenção principalmente pela quantidade de materiais recolhidos, viu? A ação que começou no dia 12 de abril e termina amanhã, dia 12 de maio, ou seja, durante 30 dias foram recolhidos aqui pelas ruas da capital 2 mil toneladas de materiais, Eliara. Foram 700 setores aí da capital onde a Comurgue passou recolhendo todo esse material. Para falar desse balanço, eu converso agora com a Axia de Oliveira. Ela é assessora de comunicação da Comurgue. Axia, como é que esse balanço aí surpreendeu pelo número de materiais recolhidos pelas ruas de Goiânia? Bom, a Maratona da Limpeza foi uma medida do prefeito Rogério Cruz para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças. Ela foi programada para atender 700 setores num tempo recorde de 30 dias. Nesse período, nós recolhemos até o momento mais de 50 mil toneladas de empulho, fizemos a roçagem do mato alto de 11 milhões de metros quadrados, fizemos limpeza de mananciais, poda de árvores, remoção de árvores secas, e sobretudo, nós removemos 80 toneladas só de bens inservíveis que estavam nas calçadas e canteiros. O que é isso? É sofá, madeira, colchão, objetos que poderiam ser reaproveitados se as pessoas tivessem chamado catatreco. Você estava falando também em relação a esse serviço. Ele é um serviço junto com os outros que já são realizados de recolhimento de materiais. Essa primeira edição da Maratona é só um complemento do serviço que já é realizado pela Comurgue? Sim, a Maratona de Limpeza é um reforço das atividades corriqueiras da Comurgue para minimizar a quantidade de resíduos descartados nas vias públicas, para diminuir o mato alto e, assim, contribuir com a redução das doenças como a dengue. Uma questão que você estava me falando aqui nos bastidores, principalmente a questão da conscientização das pessoas. Ainda falta muito essa questão da conscientização na hora de descartar o lixo corretamente? Sim, infelizmente. A Prefeitura dispõe de quatro unidades de ecoponto, dispõe do serviço do catatreco e do serviço da coleta seletiva. E, infelizmente, ainda é comum que as pessoas façam esse descarte irregular nas vias. O Prefeito, inclusive, ele está mapeando já, a Prefeitura já está mapeando as áreas para a construção de 20 ecopontos para poder ofertar ainda mais opções para a população não fazer esse tipo de descarte irregular. Obrigada pelas informações, Axa. Boa tarde. Eliara, eu volto com você aí no estúdio e falando aí sobre a conscientização na hora de descartar esses resíduos. Infelizmente, como a Axa falou, mais de duas materiais recicláveis chamam a atenção. E, infelizmente, como a Axa falou, mais de duas materiais recicláveis chamam a atenção.